Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixo. Cara, com certeza vocês devem imaginar que é o assunto que a galera mais pergunta aqui. Assim, eu tava aguardando pro final o seguinte, isso eu vi no começo da live e eu não sei se continua esse assunto. Piadinhas e... E aí, eu até falei com o Japinha aqui antes, a gente podia tocar no assunto e ele falou que tranquilo e tal. Porque é o seguinte, muita gente falando muita coisa e até comparando, porque eu acho que surgiu na mesma época que o PC Siqueira e achando que é a mesma coisa. Então eu queria que você desse o contexto e explicasse de uma vez por todas o que aconteceu. Porque eu fui ver o que aconteceu e não tem nada a ver com o caso do PC Siqueira. Não teve crime, não teve nada e a galera às vezes viaja, né? Começa a falar outras coisas ou por piada ou por escutar o que alguém falou. Então seria legal você contar o que aconteceu, né? Que o pessoal tá falando pra gente tirar esse assunto a limpo, né? Sim. Depois de um ano e meio, né? Quase do que aconteceu, eu consigo falar com mais calma. Porque na época eu preferia não falar porque... Pô, tá no meio do furacão, né? No meio do furacão e não adiantava. O pessoal tava metralhando muito. Quando tá acontecendo a parada, não adianta o que você fala. Exato. Você é culpado e você tá errado. Eu sei como que é isso aí. Então, e o que aconteceu foi o seguinte, vi lá em 2011, 10 anos atrás... 12, 9, pra ser preciso. Eu troquei uma ideia com uma... Acho que era fã e ela tinha 16 pra 17 ou 17, não lembro. E aí começou a rolar um climinha engraçadinho, assim, na internet. Conversa de internet, você tá aí... Era uma madrugada besta lá, que eu tava em casa. E ela queria ir no show, tá? Eu falei, não, vai, aparece no show, pá. E tira foto e tal. E aí começou a rolar uma conversa e que deu uma esquentada. Talvez um pouco mais da minha parte, admito, que foi um vacilo. Sempre admiti que foi um vacilo. Não deveria... Talvez eu não devesse nem ter conversado com uma fã pela internet, assim. Coisa que hoje eu me policio pra caramba. Com uma menor, menos ainda. Mas... Eu já tive 16 anos e saí com uma maior de idade, por exemplo. Tá ligado. Perdi minha virginidade com uma maior de idade, digamos assim. Não tô justificando, pelo amor de Deus. Mas, é... Pô, conversei umas coisas a mais, assim. Minha 17 anos, fã. Ela mandou umas fotos, falei, sei lá. Aquela coisa de internet. Dando risada de tudo que eu falava. Também não justifica. Devia ter brecado. Mas a conversa fluiu. E... Detalhe, a conversa fluiu ali e morreu ali naquele dia. Nunca vi. Não aconteceu nada. Nunca. Isso é importante falar. Ela era de outro estado, acho que ela era de Curitiba. Fiz o show em Curitiba. Ela não foi no camarim. Nunca encontrei, nunca encostei o dedo na menor, numa menor. E aí, o que ela fez? Printou as conversas. E ano passado ela mandou pra um site de... Um site não, um tweet, né? Um perfil de Twitter que tava expondo um monte de amigo meu, um monte de caras do rock, assim. Uns 15. E assim, eu não tô diminuindo nada, mas assim... O bobear o meu era o mais light ali, assim, de acontecidos, né? Sim. Tanto que eu recebi telefonemas de dezenas de advogados durante aquele mês e todos falaram... Meu, Japinha, quer processar? Você não tem crime. Quer você ir pra cima? Quer em cima do perfil? E eu não quis, sabe? Não quis evidar. O nego até me condena. Fala, pô, mas você tinha que ter falado e partido no contra-ataque. É, o Muka veio aqui e processou e ganhou de todo mundo, cara. É, talvez pudesse ter sido uma saída, mas eu preferi ficar na minha. Eu tava, sei lá, emocionalmente não tava legal. Imagino, cara, o ataque e tudo mais. Eu corri pra casa dos meus pais, fiquei lá há meses, cara. Ficar tranquilinho. A pandemia já não tava... Ninguém tava muito legal nessa época, né? Fui super bem abraçado por família, por ótimos amigos que eu tenho, por milhares e milhares de fãs ficaram do meu lado, assim. Dezenas de milhares. Só que todo mundo percebeu o que teve aqui, porque existiam os prints, existiam os prints. E aí a mídia publicou e tal, e eu não ia ficar também justificando que já tava todo mundo lendo, né? Só que, como os advogados falaram, não teve nada de criminoso, não teve nada de... Você não encontrou a menina, você não assediou ela sexualmente, assim, estritamente, sabe? Então não teve crime. Só que, como caiu numa vala ali de tribunal da internet... É, e com um monte de gente, com coisas piores, né? E numa semana que tinha acontecido o lance do PC... É, que foi grave pra caramba, né? Sim, cada semana, naquela época, tava pintando um ou dois escândalos, assim. Tava todo mundo muito fervoroso na internet. Aí colocou tudo na mesma panela, né? Puseram na mesma bala de gato. E... Tanto que os caras que me assessoraram, né? O pessoal de imprensa, advogado, falaram, meu, Japinha, fica quieto. Não fala mais com ninguém. Quatro dias ou cinco, no máximo, vai sumir. E sumiu. Da mídia. Porque não teve crime e não foi provado nada. Não teve processo, não teve nada. E aí eu fiquei quietinho, só que teve a repercussão, todo mundo ficar falando. Pô, saiu um veículo tal, saiu um veículo X, Y. E aí gerou as consequências, né? Que graças a Deus já faz um tempo, eu administrei bem. Os caras mesmo do CPM ficaram meio assustados e... Aconteceu o que aconteceu? Aconteceu o rompimento. Mas logo no começo ou esperaram o tempo? Eles esperaram. Eles usaram uns termos, assim, tipo... Ah, o Japinha está afastado. Pra ele cuidar das coisas dele, beleza. Aí passaram esses dois meses e eles falaram... Ah, o Japinha não faz mais parte da banda, sei lá. Porque a gente não concorda. Tudo bem. Aí fui lá, conversei com eles, tá? A gente acertou, não briguei. Foi de boa? Não briguei, eles não brigavam comigo. Eles acharam que foi uma decisão... Pra banda, assim, que era melhor pra banda. Falei, tudo bem, vocês acham que é melhor? Que nem quando eu saí do hitinho. Sim. Se vocês acham que eu tô atrapalhando... É. Tô saindo. Não vou brigar com ninguém. Não vou ser o que vai... Não vou ser o que vou entrar numa, entendeu? Até porque é uma sociedade de três sócios. Eu fui o voto vencido. Dois contra um. Tudo certo. Vou batalhar na minha vida aí. Vou, né? Seguir minha carreira. Recomeçar. E foi o que eu tenho feito, né? Ter recomeçado, ter tocado, minha banda. E isso meio que, entre aspas, morreu lá. Porque, assim... É, mas é bom você falar isso pra não ficar essa marca em você pra sempre. E a galera que não sabe nada, começar só a repetir o lance. Ah, o cara é... Aquela palavra, né? Pedófila, essas coisas. É muito marcante e muito... É muito pesado. É muito grave, velho. É, tanto que eu... A pessoa nem sabe o que é isso daí. Eu cheguei a questionar advogados se a gente podia tentar tirar da mídia essas... E, de repente, dava. Dá. Só que, meu... Porque, cara, é um crime de alguém que tem relação sexual com... Menor. Menor. De 14, de 13, não é o caso, né? Só que aí tinha toda uma questão burocrática, não sei o quê. E até de grana. Ah, é? Porque você tem que entrar com ação com... Imagina, com milhares. 300 sites. Porque todo mundo replica o UOL, já, né? E aí eu falei, pô, quer saber? Vamos tentar reconstruir. Aos poucos, muita gente ficou do meu lado, assim. Absurdamente. Muitos caras da música. Pô, na semana, Amelie Goldinho, Garrido, Roger. Os caras mais experientes. Falei, meu, já passei por isso. Nos anos 80, só que não tinha internet. Ah, já passei por isso nos anos 90, só que não tinha internet. Não dá nada. João Gordo também. Todos esses caras tinham umas histórias parecidas, só que não tinha essa repercussão. Pô, todos os caras do bem conheço. Nunca iam fazer um mal pra ninguém. Assim como eu também não... Dentro da minha cabeça, da minha essência, eu nunca faria mal pra uma menina ou tentaria um negócio com uma menina que tivesse, né? E aí ficou essa história, assim. Ficou meio, que nem você falou, ficou meio ali, tá? Eu não saí pra imprensa. Tive muito convite da imprensa pra falar. Mas eu até por aconselhamento resolvi ficar meio na minha, porque ia ficar esse fla-flum. Exatamente. Um fala uma coisa, outro fala... É. E o mais engraçado é que as pessoas que me atacavam, assim, tanto no meu Instagram, quanto no da banda, eram pessoas que não me seguiam nem seguiam a banda. E a gente tá ali só pelo circo mesmo. É, pela notícia, e foram lá. Aí, pô, fazer o quê? Essa hora você não tem pra onde correr, sabe? Você não tem como se defender. Esperar alguém passar e... Esfriar e começar a plantar algumas sementes. É o que eu tô fazendo. Lançar mais trabalhos e... E, pô, hoje em dia eu posso falar que, pô, isso tá 700% mais light, assim, na minha vida. Com certeza. Se você falasse comigo ano passado, hoje, um ano atrás, eu não ia estar, sei lá, ia estar triste, tá ligado? É. Fiquei mal. Mas, pô, aos poucos... Nessa hora você vê quem são os bons amigos, né? Os bons amigos colaram em mim de um grau, assim, cara. De dormir na minha casa... Mas você ficou chateado com o CPM ou você entendeu o lado deles? Cara, eu... Eu tenho muito... Porque os caras podiam ter comprado a briga também. Porque eu vi um corte do Badaui falando que, pô, não cometeu crime. Foi, eu acho, imoral o que ele fez, mas não foi crime e tal. Pô, então, por que os caras não seguraram o Rojão, né? É, isso é uma questão de opinião, né? Eu, no dia que eu falei com eles, eu falei, bom... Eu achei que vocês iam ficar do meu lado e que eu ia me manter na banda. Vocês não querem? Porque isso ajuda o julgamento, né? Pô, os caras romperam, então os caras não estão com o cara, entendeu? É, eles engrossaram o corpo... É, o coro, exatamente. O coro do cancelamento, né? E também eu não quero julgar quem me julgou, saca? Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas batalhas. Eu prefiro conviver e falar bem de pessoas... Que ficaram do seu lado, né? Que tá me trazendo aqui num puta podcast importante, legal pra caramba, que todo mundo te adora. Todos os meus seguidores ficaram felizaços que eu venho aqui. Não, eu acho que todo mundo tem direito de falar, velho. De falar a sua verdade, né? A galera quer calar. Teve gente aqui... Como você traz esse cara? Eu falei, cara, você sabe a história? Escuta o que ele tem que falar primeiro, depois você vem aqui e comenta. Porque a galera tá comendo... Eles julgam antes de nem... Eles nem sabem o que aconteceu direito. Eles escutaram um cara, o outro cara falou, falou, falou. Eu falei, cara, escuta como eu vou escutar e depois você emite opinião não antes, entendeu? Sim. E quanto ao CPM, pô, eu sou muito grato, sabe? Eu vivi 21 anos lá, 19 dos melhores anos da minha vida. Tenho o maior amor pela família dos caras. Quero o super bem deles, que eles fiquem saudáveis, felizes. Trabalhem bastante, façam bastante show. Com várias bateras que eu gravei ali. Ah, é? Meu legado tá ali, né? Não vai ter como desaparecer. O molecada vai ter que tirar minhas músicas. E, pô, eu gosto deles, tá ligado? Tenho carinho. Por mais que você fique um pouco... Podia ter me abraçado. Mas, pô, e os outros 20 anos que a gente viveu de coisa boa, sabe? É que nem quando falam que um casamento de 20 anos deu errado quando termina. Pô, e os 20 anos que rolou bem? Exato. Uma hora tudo termina, velho. Eu tive momentos maravilhosos. Eu vejo isso também como um ciclo novo, sabe? Um ciclo, exatamente. De repente, eu acredito muito em Deus. De repente, Deus me deu um chacoalhão nessa pandemia pra falar, meu, já pinhar. É, vai fazer coisa nova. Você tem 47 ano passado. Vamos plantar sementes novas? Já ficou 20 anos nessa banda, no CPM? Puta banda, puta trabalho, puta história maravilhosa. Já ganhou tudo que é prêmio. Já fez dois Rock in Rio. Vamos, sei lá, fazer suas músicas. Vamos fazer um podcast, super sonho. Vamos plantar sementes novas. Vamos escrever um livro, sei lá. Vamos conhecer novos áreas. Acho que, de repente, é isso, sabe? Novas páginas. Eu prefiro olhar pra frente, saca? Claro, claro. Do que alimentar mágoas. Remorso, né? É, puta, tem dias que eu consigo não lembrar da parada. Fico mal feliz. Falo, puta, que legal, não lembrei. Tô vivendo aqui, tô aqui na praia, pegando uma onda de skate. Cara, fazendo um soco de dinossauro, esqueci daquela porra. Eu acho que agora o problema não é nem olhar pra trás, é olhar pra frente, né? É uma ansiedade de saber o que vai ser lá na frente. Mas é uma ansiedade legal, cara. Não, mas o que eu falo é melhor essa ansiedade do que esse negócio de, puta, só olhar pra trás. O legal é olhar pra frente. Ah, cara, sentir aquele... Ansiedade boa, né? É aquela ansiedade, aquele coração acelerado de não saber o que vai rolar, cara. É bom isso. O projeto louco da vida é justamente isso que você falou, porque o futuro você ainda vai escrever, é indefinido. Então, talvez você fique um pouco ansioso, preocupado com umas contas, com alguma coisa ou outra, mas assim, se vai dar certo o meu projeto ou não. Mas ao mesmo tempo, você pode fazer tanta coisa legal, né? Dentro da música, fora da música. Pode mudar tudo, cara. Você pode reescrever tantos capítulos, escrever tantos capítulos novos, né? Com pessoas novas, com ambientes novos, que eu fico feliz por um lado. Lógico que eu não gostei do que aconteceu, Deus me livre, não quero passar, não desejo pra ninguém, que eu achei que foi até um pouco injusto a proporção que tomou. Mas também não quero julgar ninguém, sabe? Se a pessoa tava ali, puta da vida comigo, escreveu, me metralhou, tá perdoada. Espero que me perdoem também. Quero olhar pra frente e quero escrever capítulos novos, saca? Porque eu já vi tanta coisa boa, sou tão grato ao CPM, aos meninos, Badawi, Luciano, Fio, todo mundo tá lá. Sei lá, eu quero que eles fiquem bem e que eu também fique bem. E acho que dá pra todo mundo ficar bem. Mesmo que acontecesse um tsunami na pandemia. Porque o tsunami não foi só pra mim. É, foi pra todo mundo. Foi pra todo mundo e teve gente que morreu, cara. Tive dois amigos que morreram. Então, que nem minha mãe via falando pra mim na época. Ricardo, agradece a Deus que foi só isso, bicho. É. Foi só, você perdeu um trampo, cara. Por uma questão social, de internet. Você não foi preso, você não foi processado, você não morreu. É. Cara, você tem uma vida ainda pela frente. Então, meu, prefiro ver com esses olhos, olhar pra frente. Tentar deixar esse lado meio apagado, assim. E pensar nos outros 21 anos.